Porque aqui é Hornet rapaz Bom dia pessoal Mais um vídeo aí no Fabio da Hornet E estamos aqui continuando o nosso rolê E agora com destino diferenciado Então O destino inicial Era aqui Em Jacareí Já até esqueci pra onde que eu tava agora Mas aqui são os campos E agora o destino Ajustando todas as paradas Microfone ok Tudo ok O próximo destino é Campos do Jordão Vamos lá na praça de Campos do Jordão Aquela tomada de um café com chocolate Café com chocolate não Eu não sou muito fã de café Mas eu lá Comer um chocolatinho Lá na cidade de Campos do Jordão Famosa Pelas suas delícias de chocolate E depois aproveitar o rolê Né moleque Então vamos esperar todo mundo Emparelhar aí Tá faltando apenas a Hornet do alemão E em breve Prosseguiremos viagem Daquela maneira que vocês já conhecem Rapaziada Eu tô tão Eu fiz esses vídeos anteriores que eu fiz Me deu Eu falei tão alto Que a minha garganta já tá indo por as culatras Tô sentindo aqui Da minha gastada Nas cordas vocales Tô sentindo aí que eu vou ficar rouco Que a emoção do Hornetão é muito braba Né velho A emoção do Hornetão Olha Vaquinhas da Hornet Falando Prontação de churrasco Ah que legal Chegou o alemão Calma CJ Não vai Não vai brigar comigo Não brinca comigo Rapaz Uau O Hornet é o boi Essa garota é muito linda Nossa Minha garganta vai pro esperejão Certeza que vai Carburada MT-09 Dejeta-6 Oi A-I-6M Esse é o rolê de onde Marão Ah CJ Não brinca não Marado Ah Que é bom Marado Vamos lá Hornet Moça pra eles Garota A potência dos quatro cilindros Do Hornetão Marado Garota Eu amo Sabe a moto Essa sim É a Hornet Que eu conheço Rapaz Garota Isso Olha o eco No escapamento Aqui no Hornet Tá de surdo Esse é o peão Tá de surdo Esse é Azulego Olha assim que é da hora Os carros já vendem Ainda apontando no bagulho Vou deixar os caras Passar Pra vocês virar As motocas dos caras Tizia-6 Cara do tiozão Hornet Toda acromada Carburada Marado Vamos pro próximo Er-6 N da Cavazac E por último O meu querido Da MT T-09 9 Folha E vamos com o destino A Campo do Jordão Pensando no chocolate Ah meu Deus Minha minha Que gostoso Chocolatinho Olha lá Olha os caras Os caras Os caras já estão Destruindo Deixa os caras Vamos ver o que que dá Vamos acompanhar o cara dos caras Vamos acompanhar o cara dos caras Vamos ficar só Televisionando a parada Um erro Já vem o trânsito Já vai atrapalhar a parada Agora sim Vamos só acompanhar Vamos só acompanhar O MT-09 X CJ6 O MT-09 Não conta Vamos só acompanhar Vamos só acompanhar CJ tá começando a chegar Tá acelerando Tá brincadeira Olha lá Olha lá Pelerrão Tá deitando no deck Nossa Tomou Vixi Ai Nossa Esse que é o problema De você tá aí Com penetrado na parada Passar varado Do radar Nossa Eu acho que ele tomou Eu acho que o CJ Apareceu na capa do Detran E vamos continuar Olha aí Os caras tão brincando Lá Né velho Vamos acompanhar Outro Outro Lá Coloca 120 Olha aí Vamos acompanhar Hornet Vamos lá Hora Tipo lá Mas tem que abaixar outra Nós estamos em desmantelha Droga Vamos lá Motor Enche rápido Droga Lá Tá vendo Fábio Você tem baixado uma Rapaz Aí me tem a tinguirinha Pela culatra Olha os NDC Os aí também Fazendo o seu rolê Olha a nossa tampada É outra Opa Vai dar E aí Isso é importante Rapaziada Sempre Preservando aí O amor As duas rodas Independente Da Do tipo de moto Cilindrada Cor Valor Valor Essas coisas Importante É todo mundo Sessenta Hornet Carburada Veste J7 Vamos Hornet Eu vou Põe essa Pega Hornet Na frente Maravilha E eu vou Fazer o seguinte Ele está Dando na goja Agora Agora Onde vai ficar Sério Droga O cara Tá Parou Droga Agora Ele está Acelerando Quaseiro Nove Então Vamos pegar A carburada Mesmo Pegar A carburada Não Foz Não A carburada Não Essa é a hora De ganhar Eita Lasqueira Na gota Droga De susto Essa é a hora De me correr Vocês querem brincar De novo Vocês estão De brincadeira Mesmo Com a minha Cara Baixão Uma Vai lá O cara De seu Para O Dole do Menino Maravilha Vai o Hornet Vai o Maravilha Parou Estão Dando demais Você é louco Maravilha Olha só Maravilha Vai o Hornet Vamos Responda Maravilha Maravilha Caramba Oh Maravilha Oh Maravilha Ah Garota Que eu posso Confiar em você Sempre que eu precisar E eu sei Que você não vai Me apontar Maravilha Essa é a Cine 60 De S. Hornet Uau Uhul Caminho alternativo Cortamos Caminho Pelo Atalho Maravilha E é isso aí Rapaziada Beleza Então vamos Desenhar Esse vídeo Que está aí Com oito Minutinhos Que beleza Agora chegou Aí droga Chegou Esse escuro De corenada Então é isso Rapaziada Beleza Se você gostou Do vídeo Clique em curtir Compartilhe Com os amigos Vocês estarão me ajudando Bastante Para o crescimento Do canal Beleza Rapaziada Então é isso aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Fui